E aí, continuando o vídeo, então, da serra, que é pra gente... Eu quero que vocês conheçam essa serra, é linda, ela é maravilhosa. A paisagem aqui é muito linda, pessoal. Sabe, se andar num verde desse aqui é gratificante. Essa é a Serra do Azeite, BR-116, rumo Respe-Pecute, sentido sul. Estamos subindo a Serra do Azeite. Aí, pra vocês conhecerem, pra vocês verem a beleza dessa serra, que é muito bacana. Ali em cima a gente vai ter umas barradas que vêm de banana, frutas e coisaradas. E aqui também tem muito bandido de banana na região. E como eu tava falando no vídeo anterior, sobre o torque do caminhão, que é onde tá o consumo de combustível, pessoal. Meu pai, meu falecido pai, dizia, né? Não adianta você andar de arrasto aqui, 50, 60 por hora, seria uma subida, você afundar o pé no acelerador. Que tudo que você economizou ali, tu vai gastar nessa pisada. O caminhão tem que andar por si, livre, solto. Fazendo a média do consumo de combustível. E eu seguindo esses desenhos do meu pai, eu consigo uma média razoável nesse caminhão aqui. Aqui tá as barraquinhas que eu falei pra vocês, vêm de banana, vêm de frutas. Coisas da região, né? A gente ainda não tá no ponto mais alto. Vocês viram de longe, aí se é raiado, a gente não tá no ponto mais alto. Quando eu chegar lá em cima, eu falo pra vocês no ponto mais alto, como é. E assim a gente tira o consumo bom de combustível do caminhão, gente. Aliviando o pé na subida, usando o torque do caminhão, do motor do caminhão. Desculpa. Aqui tá descendo, ó. Você acelera ele. Não demais, né? Pra ele pegar uma certa velocidade. Pra ele começar na subida forte aqui em meio embaladinho. E aí você mantém o meio aceleração. Vai dando a diminuída no pé, vai deixando o pé mais livre, mais solto. Ele vai se mantendo, ele segura a marcha e vai embora no torque, ó. Ele vai longe no torque. E aí eu vou deixando, deixo, deixo. Quando eu vejo que tá no meio giro ali, que eu vejo que não tem solução, aqui nem vai ser preciso, ele vai continuar no torque ainda, ó. Ele chegou no meio giro, ali o pé continuou no torque. Lá aqui na curva já pesa, ó. Aí bota outra marcha e continua de meia aceleração, com o pé somente encostado no acelerador e deixa ele ir. Até ele cair no meu giro do torque de novo. Quando ele não sustentar mais o torque, você bota outra marcha e faz o mesmo processo. Se tiver pressa, não faz média. É uma coisa que eu sempre digo. Correria, pressa, média de caminhão, não combina. Pra fazer média, você tem que andar sem pressa, sem correria. Se você pisar, acelerar, acabou-se. Aí eu botei a marcha, a sétima marcha simples. De boa, se manteve. Sem acelerar. A temperatura nem mexeu. Estamos aí na Serra do Azeite, pessoal. É isso aí. Pra quem não conhece, aqui é a Serra do Azeite. Eu tô contente, tô indo pra casa. Tô vendo a Ana Maria. Que é uma boa expressão de dizer, né? A Ana Márcia, eu tô com saudade dela. Vocês veem que esse caminhão lá no alto, ó. Que esse caminhão está descendo, gente. Lá é a parte que desce da serra. Vocês podem ver lá, naqueles veículos. Aquilo lá é a parte que desce. Ele sobe de um lado, desce pelo outro. A região aqui é bonita. Vocês podem ver que é uma região muito bonita, verdinha, linda, maravilhosa. O meu suporte de celular ficou muito bom, gente. Nossa! E quase não vibra. Aí, pessoal. Tô mantendo aqui, ó. De sétima marcha no guiado. Aqui é o trecho mais pesado. Ela vai pegar uma... Uma sexta marcha aqui. Até porque temos um 40 por hora aqui. Aí faz uma sexta marcha e mantém o pé. O pé em aceleração. Agora aqui pesa de novo. Pesa bem aqui. Eu poderia pisar aqui no caminhão e deixar ele ir, ó. Morrendo tudo. Te garanto que até uma sétima marcha reduzida eu fazia ele ir embora aqui. Mas aí ele beberia todo o combustível que eu tô querendo economizar. Aqui ele vai na maciota, ali que vai pesar, a gente bota uma sexta marcha, uma quinta marcha, alivia o pé e vai embora. Evita cruzar. Quando você tá fazendo média subindo, você evita reduzir ou cruzar a marcha, entende? Você faz, ou você reduz logo lá embaixo a oitava marcha e sobe todo reduzido ou você vem com ele todo simples. Devido com ele simples, é a mesma coisa. Se precisar, lá no final, o fundo tá muito pesado, você vê que ele não vai vencer na quinta marcha. Pra você não baixar a caixa, aí você reduz a margem de cama de virada. Aqui tá indo folgadinho de sétima, de sexta marcha, ó, suave. Vai pegar uma sétima marcha reduzida aqui. Aqui pegou uma sétima reduzida, de pé aliviado. Levantou o giro, firmou, pronto, ó. Olha que beleza. Estão subindo aqui a 1.200 giro de pé aliviado. Sétima marcha reduzida, 40 por hora, gente. Maravilha. Sem pressa, sem correria. Com cuidado, porque até então a pista tá molhada. E pra vocês, devagar, pra vocês apreciar a beleza da serra, né? Aqui nós temos o Parque Estadual do Rio do Turvo. Cachoeira da Capelinha, que dá acesso a mil metros aqui. Eu nunca fui, mas deve ser bacana, porque toda a cachoeira é linda. Aqui nós temos mais uma descida, nós temos dois pontos com as curvas perigosas, que eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é uma delas. Também aqui faz a curva, já pesa, pesa bastante. Mas essa é uma curva que tem que ser respeitada. Vocês vão ver que tem muita marca de tombamento aqui, porque as pessoas, às vezes, não se dão conta e... E entram com uma velocidade maior do que deveria. Bastante marca aqui. Acho que a outra é mais forte que essa aqui. Aqui limpeza, gente. Aqui é onde você esquece a pressa e vai na macioca, ó. Como eu falei, ó. Quinta marcha. E agora aqui não vai longe de quinta marcha, pra não gastar óleo. Aí estamos em quinta marcha, mil e seis giros. Vinte e seis quilômetros por hora. Eu acho que é uma boa velocidade pra subir uma serra, não é tão ruim. Aqui é o trecho que pesa bastante. Aqui ele sente. Aqui é a entrada pra cachoeira. A cachoeira da Capelinha. Bom, e falando em média, então eu vou falar da autonomia do meu carro, dos meus tanques. Meus dois tanques são 700 litros. Dá 350 cada um. Eu enchi o tanque em Feira de Santana. E ontem ali no Arco-Mires. Tem que botar 200 litros pra pernoitar ali, né. Eu botei 200 litros. Eu tô indo pra casa aqui. Eu acredito que esse óleo vai me levar até em casa. Eu acredito. Espero também. E é isso aí, pessoal. Vou fazer mais um vídeo, porque ainda vai dar dez minutos de novo. Continuamos a terceira parte, subindo a serra, porque a serra demora um pouquinho. Falamos aí agora sobre média, não dormindo caminhão. E vamos continuar a nossa conversa. Salve bem grande a todos. Não esquece daquele joinha que é o combustível do nosso canal. Assina, ativa o sininho lá, se inscreve no canal e fica tudo jóia. Salve bem grande, pessoal.